Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E aí pessoal, como que vocês estão? No último vídeo vocês comentaram bastante, no caso da Cursal Candelário. E eu adorei saber a opinião de vocês sobre aquele caso que está super em alta. Inclusive, para quem ainda não assistiu aquele vídeo, eu vou deixar aqui embaixo em um comentário fixado para você assistir depois desse daqui e dar a sua opinião também lá nos comentários. Mas agora, gente, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Gente, eu não sei se vocês sabem daquela história da ex-modelo norte-americana chamada Kelsey Turner que já apareceu em revistas masculinas famosas como a Maxine e a Playboy. Então, gente, a vida dela tomou um rumo bem sinistro e com a ajuda de alguns amigos, digamos que comparsas, ela chocou o público com um crime brutal, cruel e totalmente assim, sem lógica. A jovem que sonhava com uma vida de beleza, tranquilidade e muita riqueza acabou perdendo tudo e foi parar atrás das grades. O mais trágico nessa história toda é que a vítima desse ato sangrento e meticulosamente planejado foi o renomado psiquiatra Dr. Thomas Burchard. O médico era conhecido por sua bem-sucedida carreira, seus inúmeros trabalhos acadêmicos e sua generosidade sem limites. Ele se envolvia em trabalhos de caridade, ajudando crianças doentes e mães solteiras. Suas boas ações, no final das contas, lhe custaram a própria vida. Mas agora, né, nós vamos voltar alguns anos pra podermos entender como e por que esse médico que dedicou sua vida a ajudar os outros encontrou o seu fim de uma maneira tão cruel. Pra isso, precisamos conhecer melhor a Kelsey Nicole Turner, que nasceu no dia 5 de março de 1993. Então, temos aqui uma pisciana. A Kelsey nasceu na cidade portuária de Norfolk, no estado norte-americano da Virgínia. E era a segunda filha de uma mulher chamada Samantha Ingram, que sonhava em ser modelo e dançarina. E o seu marido, Christopher Ingram, um operário que levava uma vida bastante simples. No total, a família era composta por quatro membros. A Kelsey tinha um irmão mais velho chamado Colin. Bom, gente, pouco depois do nascimento da garota, a sua família se mudou para a pequena cidade industrial de Jonesboro, no Arkansas, onde ela passou a maior parte da sua infância. Alguns anos mais tarde, seus pais se divorciaram e seu pai voltou para a Virgínia, perdendo contato com sua ex-mulher e também todo o contato com os seus filhos. A Kelsey cresceu e se transformou em uma jovem com uma beleza deslumbrante, com um corpo perfeito e traços de modelo. Ela não se interessava muito pelos estudos na escola, preferindo festas com amigos, encontros e eventos sociais. Ela sonhava com a fama, aparecer em capas de revista, dar entrevistas e desfilar nos tapetes vermelhos. Porém, faltava para a Kelsey um talento natural para os holofotes, além da falta de dinheiro, é claro, né? Na verdade, as únicas coisas que ela tinha em sua vida eram a juventude e sua beleza muito acima da média. Logo que entrou no ensino médio, ela começou a participar de castings na esperança de se tornar uma modelo. A Samantha, a mãe da jovem, que também sempre tinha sonhado em ser modelo, apoiava totalmente os esforços da filha. Quando estava com 17 para 18 anos de idade, a Kelsey ficou grávida e, assim que completou 18 anos, ela se casou com o pai da bebê, um homem chamado Jerry Turner. Após alguns anos, ela deu à luz a uma menininha que recebeu o nome de Beverly. O casamento da jovem, entretanto, não prosperou e o divórcio aconteceu pouco mais de dois anos depois, quando ela estava com 20 anos de idade. Com tudo isso acontecendo em sua vida, a Kelsey acabou desistindo do sonho de desfilar nas passarelas e decidiu seguir a carreira de modelo em revistas masculinas. Para isso, ela criou um portfólio com fotos provocantes e as enviou para várias agências e logo conseguiu chamar a atenção de várias revistas voltadas ao público adulto. E é óbvio que ela viu isso como o início de uma carreira deslumbrante e o seu passaporte para a vida glamourosa e despreocupada que sempre sonhou. Por alguns anos, ela regularmente recebia ofertas de trabalho, dava entrevista, participava de eventos e tentava fazer conexões valiosas. No entanto, os destaques de sua carreira foram os ensaios para as gigantescas revistas na época, a Playboy e a Maxine. Ela ganhou viagens para Los Angeles e Las Vegas e inclusive foi fotografada nessas cidades. Em uma das entrevistas, a Kelsey se descreveu como uma mulher simplesmente perfeita. Ela contou ainda que adorava festas, passar tempo com amigos e vivia intensamente, porque dizia a todos que a vida é curta demais e deve ser vivida de forma bela e muito alegre. A verdade é que a Kelsey não se preocupava muito com o futuro, ela trocava frequentemente de parceiros e gastava rapidamente todo o dinheiro que ganhava das empresas e até mesmo o dinheiro que regularmente recebia de seus novos fãs. Aos 23 anos, a Kelsey engravidou novamente e deu à luz a um garotinho que recebeu o nome de Josh. O pai da criança não quis se casar com ela e muito menos reconhecer a paternidade. E para piorar as coisas, as ofertas de modelagem foram diminuindo rapidamente dia após dia. Quando a vida da Kelsey começou a desmoronar, gente, ela recorreu às redes sociais para construir uma nova audiência. Ela começou um árduo trabalho de gerenciar suas contas e alimentar suas redes sociais diariamente com novas fotos reveladoras de si mesma. Mas para dizer bem a verdade, essas novas imagens eram pesadamente editadas, fazendo com que ela se assemelhasse a uma boneca. Além das fotos do seu corpo, a jovem também adorava compartilhar fotos tiradas em eventos de moda, clubes noturnos e diversos outros lugares glamurosos e de entretenimento. Os perfis de mídia social da Kelsey criaram uma ilusão de uma vida rica, bem sucedida e despreocupada. Parecia que a jovem tinha tudo e simplesmente estava aproveitando a vida ao máximo. Bem do jeito que a gente vê hoje em dia, né gente? Quando olhamos nas redes sociais, parece que todo mundo ficou rico, está feliz da vida e ninguém mais tem as dificuldades normais do dia a dia, né? Antes fosse, né pessoal? Mas na realidade, pelo menos no caso da Kelsey, a verdade é que a mãe solo de dois filhos pequenos estava lutando muito para sobreviver. Mas mesmo assim, ela nunca aprendeu a gerenciar suas finanças de forma inteligente. Ela gastava todo o dinheiro que recebia exatamente no mesmo dia em que recebia, em questão assim de minutos. Toda vez que ela ganhava um trocadinho a mais, ela ia lá, comprava coisa para comer, comprava alguma joia, alguma coisa assim e torrava todo o dinheiro. Bom, no segundo semestre de 2016, a Kelsey enfrentou sérios problemas após um incidente infeliz envolvendo sua filha. A menina não sofreu danos físicos, mas ficou gravemente traumatizada, tornando-se retraída e muda. A mãe desesperada foi orientada a procurar ajuda de um renomado profissional e iniciar uma sequência de sessões de terapia. E o tal renomado psiquiatra infantil era o famoso doutor Thomas Burchard, que naquela altura atendia em Monterrey, na Califórnia. Esse encontro fatídico levou a uma terrível tragédia anos depois, mas antes de prosseguirmos, primeiro precisamos falar do doutor Thomas. Thomas Kirk Burchard nasceu no dia 16 de fevereiro de 1948. Ele era um bom aquariano. O Thomas nasceu em Boston, no estado norte-americano de Massachusetts, em uma família abastada e muito influente. Seu pai era um arquiteto e famoso engenheiro civil, e mais tarde sua família mudou-se para a Virgínia, onde seu pai lecionava arquitetura e engenharia na universidade e no Instituto Tecnológico. Foi nesse ambiente onde o Thomas passou sua infância e juventude, mas decidiu não seguir os passos do pai. O jovem Thomas decidiu seguir carreira na medicina, especificamente se especializando em psiquiatria infantil. Depois de se formar na faculdade de medicina e defender sua tese, ele trabalhou como residente em psiquiatria pediátrica em diversos hospitais renomados, e lecionou em faculdades por todo o país. Em algum momento de sua brilhante trajetória, o doutor Thomas foi convidado e prontamente aceitou o convite para trabalhar em um hospital público na Península de Monterrey, que fica na Califórnia, onde trabalhou por mais de 40 anos como um psiquiatra pediátrico muito procurado. Ele tinha uma reputação impecável, ele se conectava facilmente com seus pacientes jovens, e aceitava até os casos mais desafiadores e graves. O Thomas obteve seu doutorado na Universidade da Califórnia, e era conhecido por ser gentil, atencioso e incrivelmente generoso. Sua bondade o levou a ajudar aqueles que mais precisavam, especialmente focando em seus pacientes jovens, cujos pais não podiam pagar pelas sessões. Ele também pagava por tratamentos hospitalares para crianças doentes, de famílias de baixa renda, e ajudava várias mães solo. Não se sabe exatamente se o doutor Thomas foi formalmente casado, o que se sabe é que ele viveu por muitos anos com uma mulher chamada Heather, que era descrita de várias formas por diferentes pessoas. Alguns a descreveram como sua assistente e governanta, outros disseram que ela era sua amante, e teve até colegas que disseram que a verdade é que a Heather era a noiva do Thomas. Mas, independentemente do que as pessoas diziam, a Heather conhecia o médico como ninguém mais, e cuidava dele como se ele fosse da família mesmo. Eu acredito que eles tinham alguma coisa, tá, gente? Trazendo para a atualidade do caso de hoje, gente, o doutor Thomas Burchard estava prestes a completar 70 anos, quando começou a ficar esquecido, distraído e desatento. Sinais claros de um início de demência ou doença de Alzheimer. Ele tentava esconder isso meticulosamente de seus colegas, sempre carregando diários e cadernos, onde anotava cada detalhe, especialmente nomes, datas e eventos, para evitar confusões. Além disso, outra coisa notável era a generosidade do doutor, que se tornou ainda maior. Ele passou a ajudar financeiramente aqueles que precisavam, aumentando consideravelmente o montante dispensado para causas sociais. E isso era bastante interessante, principalmente para uma jovem mãe chamada Kelsey Turner. Quando a Kelsey levou sua filha no consultório do doutor Thomas Burchard pela primeira vez, ela lamentou sua situação financeira, e o médico ofereceu ajuda de forma surpreendente. A partir daí, a Kelsey começou a inventar histórias tristes para conseguir cada vez mais dinheiro do médico. E ele parecia não perceber que estava sendo manipulado, tá? Houve rumores de um envolvimento mais íntimo entre os dois, mas a Kelsey sempre negou e afirmava que o médico a tratava com carinho e a ajudava sem pedir nada em troca. E ela, infelizmente, continuava a explorar a sua bondade e a sua deterioração mental, sempre se aproveitando e tirando o máximo de dinheiro possível do médico. Além de pagar aluguel, contas da casa e dar grandes quantias em dinheiro, o doutor Thomas até alugou um carro luxuoso para a Kelsey. Mas conforme o tempo passava, a Kelsey foi rapidamente percebendo que sua carreira de modelo estava mesmo muito perto do fim e que ela precisava dar um jeito naquela situação. No final das contas, a Kelsey se viu em uma encruzilhada entre se sustentar sozinha ou continuar explorando a generosidade do médico. E como vocês já devem ter imaginado, ela ficou com a segunda opção, é claro, que era muito mais fácil, né? Na verdade, essa relação peculiar entre os dois durou quase três anos. Ele gastou cerca de meio milhão de dólares com ela e seus filhos. Mas a Kelsey acabou desperdiçando todo o dinheiro em cirurgias plásticas e luxos, enquanto seus filhos eram absolutamente negligenciados. Isso levou o ex-marido da Kelsey a conseguir a custódia da filha deles, deixando a Kelsey apenas com o filho mais novo. Aliás, quando o doutor Thomas descobriu isso, ele ficou furioso com a Kelsey percebendo que ela era uma mãe totalmente negligente. Ele tentou conversar sério com ela, dizendo que não financiaria mais sua vida luxuosa. Mas a Kelsey ameaçou espalhar rumores falsos sobre o médico, o que com certeza poderia arruinar a sua reputação. E para ele, nada era mais valioso que a sua reputação construída ao longo de tantos anos de trabalho. Então, totalmente a contragosto, ele concordou em continuar pagando as despesas da jovem. A Kelsey, então, decidiu se mudar para Las Vegas com seu filho, esperando que o homem continuasse financiando sua vida de modelo. Depois de receber uma boa quantia em dinheiro, ela desapareceu completamente por dois meses, até que, de repente, ela ligou para o médico dizendo que estava doente e sem dinheiro. E, gente, pelo amor de Deus, né? Ela também faltava um pouco de inteligência, porque ela podia ter dado um jeito de mudar a sua vida, já que ela já tinha recebido tanto dinheiro desse homem, né? Mas não. Continuava fazendo as mesmas escolhas erradas. Bom, quando ele se recusou a ajudar, ela começou a ameaçá-lo de novo. Uma grande amiga do médico o aconselhou a denunciar a Kelsey à polícia e aos serviços de proteção à criança, mas mesmo com os avisos da sua amiga, o Thomas decidiu ir a Las Vegas verificar as alegações da Kelsey. Bom, gente, no final das contas, em uma manhã, no meio do deserto, um grupo de turistas encontrou um carro com sinais de luta e muito, muito, muito líquido vermelho por dentro do veículo. E no porta-malas foi encontrado o corpo já sem vida do doutor Thomas Burchard. Ele havia sido brutalmente agredido com cortes nas mãos e na orelha, além de marcas de defesa no rosto. Assim, um caso que começou com uma relação peculiar entre o doutor Thomas Burchard e a Kelsey Turner terminou de forma trágica no deserto de Nevada. Parecia que o homem tinha sido colocado no porta-malas enquanto estava ferido, mas ainda vivo e lentamente sufocou sob o intenso sol do deserto. O carro encontrado no local estava alugado em nome da Kelsey Turner e ela imediatamente se tornou a principal suspeita. A amiga do médico, aquela que aconselhou o Thomas a não ir atrás da Kelsey, inclusive pediu a ele que a denunciasse para a polícia. Então, gente, ela foi identificada como Judy e forneceu à polícia o endereço onde a Kelsey vivia. e ela sabia o endereço completo porque o Thomas tinha dito que ele foi quem assinou aquele contrato de locação. A Kelsey vivia lá, mas quem bancava tudo era ele e a Judy sabia de tudo isso. No entanto, ao chegar lá, a polícia não encontrou ninguém dentro da residência. Os oficiais encontraram embalagens vazias de produtos de limpeza espalhados por toda a parte e o ar ainda estava carregado com o cheiro de produtos químicos. Estava claro que uma limpeza apressada havia sido feita na tentativa de apagar qualquer evidência de um crime. A casa era ocupada pela Kelsey, seu filho de 4 anos, e seu novo namorado, um homem chamado John Logan Kennison. Sem contar que dois vizinhos chamados Diana Pina e Jeremy Erick estavam diariamente naquela casa e naturalmente todos haviam fugido. Portanto, rapidamente, todos foram considerados suspeitos. Principalmente porque os investigadores acreditavam que a Kelsey não teria sido capaz de fazer aqueles ferimentos no médico sozinha. Ou mesmo teria forças para colocá-lo no porta-malas do carro sem a ajuda de ninguém. A única pessoa que a polícia conseguiu entrevistar foi o Jeremy. Ele explicou aos investigadores que ele e sua namorada estavam visitando a casa da Kelsey e saíram da residência enquanto o médico ainda estava vivo e totalmente ileso. O Jeremy contou aos oficiais que a sua namorada tinha bebido demais e flertado com o médico, tentando conseguir descolar ali uma graninha, né? Imitando as táticas da Kelsey. Mas, na verdade, a Kelsey ficou furiosa acusando a mulher de tentar roubar o Thomas dela. Ainda de acordo com o depoimento do Jeremy, as duas quase brigaram e ele teve que rapidamente levar a sua namorada para longe da casa. Ele terminou dizendo que não retornou por vários dias e não tinha conhecimento dos eventos subsequentes. A polícia também descobriu através da Judy que o Dr. Thomas Burchard sempre carregava um caderno com detalhes de contas bancárias e senhas, mas ele frequentemente o esquecia. Esse caderno estava desaparecido e grandes quantias de dinheiro foram retiradas de duas de suas contas no dia 3 de março. As contas e cartões foram imediatamente bloqueados e pouco mais de 15 dias depois, no dia 21 de março, em Stockton, ainda na Califórnia, a Kelsey e seu namorado John foram presos após outra tentativa de sacar dinheiro. Por quase 3 semanas, o casal esteve se escondendo em motéis, mudando de um lugar para o outro e pegando dinheiro da conta da vítima. Ah, e eles levaram o filho da Kelsey junto, tá? O garotinho não entendia nada do que estava acontecendo e a sua mãe dizia apenas que eles estavam se escondendo de homens malvados. Quando foram capturados, o plano do casal era sacar mais dinheiro e depois fugir para o México. Mas, como eu acabei de dizer, chegou uma hora que a justiça mandou bloquear todas as contas do Thomas e o casal de criminosos não sabia disso. Portanto, na hora em que tentaram fazer um novo saque, foram capturados pela polícia. Enquanto a Kelsey e o John negavam veementemente qualquer ato ilícito, uma terceira participante nos eventos, a Diana se entregou voluntariamente à polícia e narrou o que aconteceu na noite do dia 7 de março. Segundo ela, depois que o Jeremy e sua namorada saíram, a Kelsey teve uma discussão com o Dr. Thomas Burchard. Ela estava muito brava porque ele disse que não lhe daria mais nenhum centavo. Ela mais uma vez ameaçou manchar a sua reputação espalhando rumores sobre o comportamento inadequado do psiquiatra com seus jovens pacientes. Quando a Kelsey se tornou fisicamente agressiva, o homem se trancou em um quarto. O namorado dela, o John, com apenas um empurrão forte, derrubou a porta e agrediu severamente o homem, que já era mais velhinho, com um bastão, causando um grande hematoma e um nariz quebrado. A Diana, pessoal, entrou correndo, implorando para que todos se acalmassem, mas ao ver a condição do Thomas, ela sugeriu que ele fosse levado ao hospital. O casal até concordou, mas fez o Thomas prometer que diria ao médico ou até mesmo à polícia que foi atacado e roubado por estranhos. Então, depois que todos concordaram com os detalhes do que iriam dizer, caso o médico fizesse perguntas, todos os quatro foram até a garagem e o Thomas se sentou no banco de trás do carro. A Kelsey, então, instruiu a Diana voltar para casa e limpar completamente, apagando todos os vestígios de sangue. A Diana obedeceu e começou a limpeza, mas logo ouviu os gritos do doutor e os sons de uma luta. Ao correr de volta para a garagem, ela viu o casal agredindo brutalmente o homem, que ficou encurralado entre eles e o carro, incapaz de escapar ou se defender. Os investigadores descobriram que, na verdade, a Kelsey e o John nunca tiveram a intenção de levar o homem ao hospital. Eles planejavam acabar com o homem usando um bastão e uma pequena faca. O John também bateu repetidamente no rosto do médico com a coronha de sua pistola, causando diversos hematomas e ferimentos graves. Ainda durante o depoimento da Diana, gente, ela contou que, assim que o casal percebeu sua presença, eles ordenaram que ela voltasse para casa e terminasse a limpeza e ela obedeceu porque ficou com medo de ser a próxima vítima. Ela ouviu os barulhos dos dois veículos saindo da garagem e algumas horas depois somente o carro do John retornou e a Kelsey estava com ele. A Diana esclareceu que ficou sem saber o que tinha acontecido depois disso, até que surgiram as notícias sobre um carro encontrado no deserto com um corpo na mala. A Diana optou por fechar um acordo com a promotoria e desde o início optou por um acordo de confissão concordando em dizer tudo o que sabia e isso a ajudou a evitar acusações de cumplicidade resultando em uma sentença mais leve apenas por obstrução da justiça, o que resultou em apenas três anos de prisão. O John e a Kelsey por outro lado ficaram jogando a culpa um no outro. No entanto, existiam provas substanciais contra os dois, já que deixaram evidências no carro e seus telefones foram rastreados até o deserto na noite e no local onde abandonaram o carro com o corpo do homem dentro do porta-malas. Bom, John Logan Kennesaw foi considerado culpado por homicídio em segundo grau e sentenciado a 45 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. Já a situação da Kelsey foi um pouco mais complexa, isso porque pouco tempo depois de sua prisão ela declarou que estava grávida atrasando significativamente o julgamento. Durante sua prisão ela deu à luz a uma menina que juntamente com seu filho foram colocados sob os cuidados dos serviços sociais já que nenhum parente da Kelsey estava disposto a assumir tamanha responsabilidade. Em janeiro de 2023 sob orientação de seu advogado de defesa Kelsey Nicole Turner se declarou culpada de todas as acusações contra ela e foi sentenciada a 25 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 10 anos de sentença. Atualmente ela está cumprindo sua sentença no centro correcional feminino Florence McLurie que fica em Las Vegas. E esse é mais um daqueles casos de pessoas caóticas que resolvem ser caóticas até o fim. Infelizmente esse médico entrou na vida da Kelsey e acabou da pior forma possível. Mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso então deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso e muito obrigado a quem ficou até aqui comigo se ficou até aqui não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.